E aí, pessoal do Louco por Smartphone, ó Chegou o meu celularzinho aí que eu ganhei agora na... No último mês passado, viu? Só pra confirmar, ó Chegou aqui o meu celularzinho, ó Participar aí do canal, assinar todos os grupos do Telegram Quem sabe você tá ganhando agora na quinta-feira o seu Tá aqui o meu, pra só o de vocês